Gente, estou aqui fazendo enxoval da minha filha com ele em Miami. Do nada, recebo a informação... Vem aqui, amor. Eu recebo a informação que estão postando em toda a gente fofoca, falando aqui Como assim a Viih Tube tá indo de... Gente, o nosso filho tá aqui dentro ainda, ó. O nome da minha mãe é Ana Beatriz, não é Viih Tube. Eu não sou a mãe dele, não, tá, gente? Eu pago as minhas contas, eu pago as minhas passagens de avião. E eu pago as minhas. Eu pago a minha comida, eu pago o meu aluguel, eu pago. Agora deixa eu te falar uma coisa. E sim, deixa eu te falar, amor. E eu decidi... Eu não pago o presidente econômico. Ela quis pagar porque é mais confortável pra ela. E eu quis pagar. Exatamente. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. E se eu falasse, tô pagando uma passagem pra ele... Ai, já era no Twitter aí abaixo, ia falar que você tá me bancando. Tá, tá porque eu tô bancando você, que eu tô te... Tá me bancando. Olha lá o golpe da barriga, ele conseguiu o que ele queria. Gente, nada... Deixa eu falar, louco, bora de carro. Nada pras pessoas tá bom. Deixa eu te falar uma coisa, cuida do dinheirinho de vocês que a gente cuida do nosso. Pode ser. Vamos escolher as coisas nossas. A gente tá gastando muito dinheiro agora fazendo nosso... Bom dia. Tô aqui em Miami ainda. Acordei, tô indo na padaria comprar alguma coisinha pra mim por ali, pra comer. Ele tá lá no quarto terminando de arrumar as coisas pra mim. Ai, acho que eu achei a padaria, graças a Deus. Comer alguma coisinha pra gente pegar a estrada que a gente tá no Portland hoje. Vocês sabem que é o lugar que eu mais amo no mundo. Então tô muito feliz de estar com a minha filha na barriga e com ele lá. Vai ser muito legal. Então eu vou mostrar pra vocês. Ontem eu não postei, mas eu e a gente foi num restaurante, balada. Mas balada, né? E era muito legal. Eu não postei nada pra vocês. Mas ele gravou um negocinho aqui e eu roubei o Stories Day. Vou postar aqui pra vocês verem como foi. Aí tava na temática Halloween. Foi bem legal. E é bem americano, assim. Vou mostrar pra vocês. E é bem americano, assim. 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 E aí